Tem nove processos 48.500.4634.2012.79. Ajustes no calendário das sessões presenciais da audiência pública 43 de 2013, que foi aberta com vistas a colher subsídios e informações adicionais à regulamentação acerca das disposições comerciais para aplicação da modalidade tarifário-horário-branca. Diretor-relator, doutor Divaldo Santana. Esse aqui é um caso parecido com o item 6, só que é um caso concreto de um processo. Em 7 de 5 de 2013, foi aprovada a abertura de audiência pública, com o objetivo de obter subsídios para a regulamentação acerca das disposições comerciais para aplicação da modalidade tarifária-horária-branca. Estavam previstas sessões presenciais em Brasília, Recife, Belém, Curitiba e São Paulo. Em 3 de 7, conforme parágrafo 2 do artigo 18 da norma da organização 1, solicitei a suspensão das sessões presenciais reverentes à P43 na cidade de Recife, Belém, Curitiba e São Paulo. Quarta-feira passada foi realizada aqui de Brasília. É o relatório. Curadoria. Essa deliberação aqui está no campo da discricionalidade da diretoria, porque a exigência legal da audiência pública já foi atendida aqui no caso, sendo que não há uma exigência legal que as sessões presenciais sejam realizadas, menos ainda que tenha uma quantidade pré-estabelecida de sessões presenciais. Por isso, entende a Procuradoria que não há óbvio a deliberação da matéria pela diretoria. De acordo com entendimentos adotados em reunião da diretoria da agência 1 de 7 de 2013, a decidir por suspender a realização das sessões presenciais fora de Brasília, referentes à P43 de 2013, tendo em vista a dificuldade para a locação de espaços decorrendo das manifestações populares ocorridas recentemente em várias cidades. Ou seja, quem loca os espaços estão resistindo a ceder espaço para isso. No caso concreto, ressalto que a suspensão das sessões não prejudicará a participação do público, tendo em vista que está mantido o prazo para envio de contribuições documentais e os demais canais de comunicação entre anel os interessados. Ademais, o assunto é bastante técnico e poderá receber contribuições documentais expressivas. Tendo em vista que a AP foi aberta com previsão de sessões presenciais, trago para deliberação a decisão de cancelamento das sessões presenciais da referida AP, previsto para Recife, Belém, Curitiba e São Paulo. Diante do exposto do que consta do processo registrado, voto pelo cancelamento da realização das sessões presenciais da AP 043 de 2013, previsto para ocorrer em São Paulo, Curitiba, Belém e Recife. É o voto. Em discussão. Talvez aqui, Divaldo, fosse relevante explicitar qual é o prazo remanescente para as contribuições, porque é importante, pelo que eu me lembro, ele tem um prazo ainda que vai além dessas datas que eram previstas. Tem cerca de um mês ainda. E talvez aqui reforçar o que, de alguma maneira, certamente já é orientação para as áreas, é que a divulgação do cancelamento seja muito exaustiva, para evitar que qualquer interessado não seja informado em tempo do cancelamento da sessão presencial, mas, como disse o doutor Edivaldo, evidente que as contribuições continuam podendo ser encaminhadas por todos os demais meios que já são disponibilizados. Em caso específico, como na semana passada, isso eu tenho delegação, eu e a SMA, nós já suspendemos. Portanto, agora é só dizer que foi cancelada, a que seria dia 13, por exemplo, já não vai ser porque já está suspensa. Então, agora, ninguém vai ser mais desprevenido. Mas agora, de qualquer maneira, eu tenho que divulgar bastante que as audiências públicas já não existirão, especialmente as primeiras. Até porque aquela que você falou que, não sei o termo que você usou lá, que apanhou bastante, uma das reclamações, não sei se corretas ou não, que foi essa história de não ter tido uma divulgação do que houve a mudança. Lá, no caso, nem foi cancelada, foi mudança. Bem, em votação... Voto com o relator. Eu também voto com o relator. Então, proclamo que foram canceladas a realização das sessões presenciais da audiência pública, 043-2013, previstas para ocorrer em São Paulo, Curitiba, Belém e Recife. Ressaltando que tinha uma sessão presidencial aqui em Brasília, que já foi realizada, né? E que o diretor vai disponibilizar aí também o período que remanece para as contribuições pelos demais meios aí. Próximo.